Eu sabia que era errado Conheço bem o meu pecado De me apaixonar foi o meu farto Mas acreditei nessas promessas De que um dia vais deixar E comigo vais casar E olha só Nessas promessas vi mais um filho Te vejo feliz em mim falas comigo Hoje eu percebo que Isso não é pra mim Não és pra mim Porque eu fui a outra Te amei todos os dias como outra Te tive as migalhas como outra Não podia reclamar Eu sabia mas não quis acreditar Eu fui a outra Mas como? Não me deixe enganar assim De amar e me esquecer de mim Eu que sou linda e completa Pra ser um homem só pra mim Mas me iludiei e me dediquei E achei que fez de tudo pra te ter pra mim Mas não te culpo não Eu pensei com o coração E olha só Nessas promessas vi mais um filho Eu te vejo feliz em mim Eu te vejo feliz em mim falas comigo Mas não quis acreditar Mas não quis acreditar Eu te vejo feliz em mim Eu te vejo feliz em mim Eu te vejo feliz em mim Não podia reclamar, não podia reclamar E eu sabia, eu sabia, eu sabia Mas venga music, só novidade